Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Quem nunca se acidentou de moto, ao menos conhece alguém que já tenha sido vítima desse tipo de acidente. Em grande parte dos casos, a imprudência é a maior causa. Já as consequências podem ser traumáticas. Tiago chega cedo ao trabalho e tem uma vida normal. Mas com apenas 25 anos, o jovem empresário carrega as marcas de uma experiência que não gostaria de ter. Há dois anos, ele fraturou o fêmur, um acidente de moto, ao bater em um carro. Um período difícil. Além da cirurgia, tive que ficar alguns dias internados e além disso tem um processo de recuperação. Eu fiz a cirurgia, fiquei uma semana no hospital, depois mais 15 dias em casa. E logo depois, a cirurgia não foi bem feita, tive que refazer a cirurgia e passar por todo o processo novamente. Isso causou uma série de transformos. E quem vive o dia a dia nas ruas da capital, diz que a tensão só aumenta. O trânsito muito complicado, né? Aumentou muito o fluxo de veículos nas avenidas. Então, muita imprudência também por parte dos condutores. Segundo os órgãos de segurança, esta é uma estatística que só tem aumentado. Hoje, entre Cuiabá e Várzea Grande, 40% dos acidentes no trânsito envolvem motos. Um levantamento feito pelo CIOSP, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, revelou que diariamente acontecem oito acidentes em média entre as duas cidades. Outra revelação é de que em 78% desses casos, as motos são conduzidas por homens, contra apenas 22% dirigidas por mulheres. A frota em Mato Grosso já chega a 251 mil motos licenciadas pelo DETRAN. E quem trabalha fazendo o resgate, dá algumas dicas. Sempre, quando for o motociclista for andar durante a chuva, sempre procurar reduzir um pouco a pressão dos pneus, a fim de aumentar a aderência no asfalto. A maior dica nos casos de acidente de moto é justamente o motociclista obedecer o código de trânsito, que independente de chuva ou sol, vai-se evitar muitas ocorrências com esse tipo de acidente.